Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping... A few moments later... Olá pessoas do planeta Terra, eu sou a Ana Camerana, seja muito bem-vinda ao meu canal, e hoje eu voltei para abrir a minha Glambox de Julio. Vamos lá? Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar o vídeo para todos os amigos e se inscrever no canal, para você receber notificações de todos os vídeos novos aos sábados. Vamos lá abrir minha caixinha? Bom, a caixa desse mês de Julio foi a edição Essência. Ela é muito fofinha, não é toda verde. Eu ainda não tenho os produtos. O primeiro produto que eu recebi é o Lipomatis Plus, ele que é para ajudar a perda de peso, eliminar a gordura do tempo do corpo, diminuir a sensação de saciedade, quer dizer, promove a sensação de ansiedade, diminui a sensação de comer, de apetite, melhora a formesa da pele, ajuda o funcionamento do intestino, e auxilia na redução de absorção de gordura e colesterol. Bom, no meu caso, eu já sou uma pessoa magra, que eu não tenho gordura, eu não tenho o objetivo de emagrecer, nem tenho, né, porque emagreço na verdade eu estou abaixo do meu peso. Então, é um produto que não serve para mim, eu vou passar o para minha mãe ou para o meu pai. O próximo produto é o Gestante Solve, até hoje eu sei eu não estou grave. Ele é um óleo vegetal corporal orgânico. Bom, ele também é full size. Ao meu ver, deve ser um óleo para evitar a estria, né, ou seja o objetivo. Vamos ver o cheiro dele. Nossa, ele tem cheiro de óleo barato, sabe, não tem uma fragrância. Eu uso óleo no corpo. Eu não sei o que pensar, eu também não posso usar nada. Vou experimentar para ver, mas às vezes é um produto muito bom e eu gosto de fazer. Próximo produto da Class, eu já estou, né, experimentando alguns produtos que eu estou apaixonada pela marca. Além de uma embalagem linda, ele é um creme de óleo defesante. Ele é tudo em volume frito e ele é produto teto. Bom, para mim tem um óleo bastante peperize, estou optando pelos termos. Nossa, ele é muito churoso. Gente, ele é muito fruta, sabe? Não sei. Vamos para o próximo. Próximo produto é um hidratante labial da Unifarma, de cereja. Eu adoro esse tipo de hidratante. Nossa, tem muito sentido. Acho que eu vou usar bastante. Eu uso geralmente o da Redmine e eles gostam. E ele é muito fruto. Vamos ver ele, né? Não conheço a marca também. Bom, recebi aqui um sachê da Nivella, sentidos. Aparentemente um hidratante, desodorante corporal. Poderia ter um full size, né? Eu ia mostrar. Geralmente os cães da Nivella são muito fruto. Eu sei que eu vou usar muito fruto. O próximo item é um malt da Colorama, da linha da Gil, do Anelis. E eu confesso que eu estou um pouco apartada com essa cor. Mas... Vou tentar usar para ver, né? Vai colocar uma foto muito feliz e quero colocar na minha cara. Não sei. O outro produtinho que veio é da Eudora. É uma sombra cremosa 5 em 1. Eu faço isso com medo. Eu geralmente uso sombras de pó. Ela parece assim, né? Eu não sei o que fazer com ela. Não sei o que fazer com ela. Principalmente eu tenho que usar muitas sombras de pó. Ou mais um rosa escuro, fechado. Prata. Não sei o que eu vou fazer. Tem que ter estudado o material na internet. E o último item é essa máscara da ReCoste. Lembra muito a embalagem da Bambini. Ela é 3 em 1, volume é longo de fim. Eu adoro máscara de cílio. É uma coisa assim que eu uso prédio todos os dias. Segunda, sexta, eu tos o máximo de cílio. Então gostei. Vou começar a ver. Bom, galera. Essa foi a minha caixinha no mês de julho. Confesso que não amei. Tem alguns produtos muito bons, assim, que eu acho que eu vou usar sempre. Agora, em relação a cor, eu acho que não foi muito legal. Poderiam ser outras cores. Como os maus e a sombra. E foi um mês de muita frustração. Porque além da minha caixa, tem demorado horrores pra chegar. Que não é por causa da Bambox, assim, né? Eu vi as caixas de outras meninas, assim, caixas maravilhosas. Com 11 produtos. Muito produto full size. E todo mundo quer ter uma caixa assim, sabe? Eu recebi um total de oito ícones. Então, fechei esse mês de julho frustrada. Porém, muito ansiosa para o próximo mês. Que, como nós estamos aqui no aguardo. Próximo mês tem produtinho. Bom, para todas as minhas assinantes. Quero muito que seja um batom. Tô muito ansiosa. Qualquer cor da MAC é maravilhosa. Então, esperamos. Bom, galera. Esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.